E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, estamos com uma sala cheia de membros da Patifaria para correr mais uma corridinha com o nosso Projan T20 E a corrida de hoje é um daqueles negócios muito loucos assim ó, que faz assim, tá ligado? E aí dá aquela girada muito louca! E eu estou muito empolgado pra ver como é que vai ser É uma Epic Creation Nossa senhora, jogo alto, gente, tá caindo fogo Olha ali, o mapa já começa com os bagulhos caindo fogo ali, caindo os bairros de fogo, muito louco Bom, então vamos lá pessoal, vamos ver se a gente consegue fazer o Corre daqui o certo, obviamente, que é da fazer Fantasma Mas a gente aqui é louco, né mano? Então a gente vai num bagulho no grau mesmo e foda-se E eu não quero frear, não quero ir a milhão, conseguir fazer a curva direitinho Ah, Epic Creation já está ali Eu já vou me jogar nela, foda-se, eu vi que o negócio estava pulado, mas eu acho que é pra ir nela Eu vou arriscar, porque como eu estou na frente da galera, eu tenho uma vantagenzinha Ah, mas não era Realmente tinha que fazer a curva, realmente tinha que virar e pegar o... A galera lá fazendo bagulho, mano Como eu sou burro, eu fiz Eu fiz o loop inteiro, eu fiz a Epic Creation inteira De first Só que não era pra fazer, viado Porra, tá me tirando, viu mano Olha isso, olha o mapa, olha o nível do mapa, mano Eu não acredito que eu fiz isso, velho, na moral Todo mundo, o pior que todo mundo fez Porque eu tava na frente Os caras botaram uma fé, né Pô, o maluco foi, ele ia fazer o bagulho de besta Sim, nunca me sigam, caras Na moral Sabe o outro, o Daniel mandou pra gente Façam o que eu falo, não façam o que eu faço Não, mas o certo seria Falar o contrário, né Não, tá certo, é isso mesmo, não façam o que eu faço Falo Não, não façam o que eu faço Façam o que eu falo, cacete Ai, meu cu, viu, velho Eu não acredito que eu fiz isso, mano, sério Eu não tô botando uma fé que eu fiz a parte mais difícil do mapa A toa Agora é pra fazer, ó Eita, pô, lancei o cara pro céu, biado Vai, vamos lá Vai que dá, vai que dá, vai que dá Vai que dá Aí, pô, eu fiz de first também, foda-se Ai, cacete, viu, mano Eu nunca acerto essas coisas A hora que eu acerto, não é pra acertar Temos que concordar que é algo bem engraçado Bem cômico Bem cômicozinho Ô, bosta Tá, o negócio tá, peraí A altura que o negócio tá Tá no meio termo Eu não tô entendendo, na real Eu não tô entendendo mesmo, assim Onde é que é pra eu ir Tá embaixo isso aqui Não precisa fazer o negócio Só dá um dropzão, assim, ó Drop like it's hot Drop like it's hot Opa, consegui Tô meio atolado aqui Aí, consegui Boa, boa Ih, cara, mas não Tá numa altura meio chata ali De pegar o negócio, né Eu não tô conseguindo pegar Ih, não Tem que descer o bagulho Pô, que difícil, velho É mó difícil descer essa porra Vocês viram que eu tentei já uma vez? Eu não consegui Vamos tentar de novo Subir foi mais fácil do que descer, velho É a primeira vez que eu vejo um Opa, não Agora foi Agora encaixei Sai, amigo Sai, amigo Eu empurrei o cara no checkpoint Ah, mentira, velho Caralho Tá, tem que descer E dar aquela remessa Porra, difícil pra cacete É difícil pra cacete Essa parada aqui Não fode Não fode Não com o Martini Seu puto Ah, mano Caralho Eu tava indo mó bem O cara me jogou pra fora Viado Você tá louco, viado Vai, vamos Vamos, vamos Não Não, não, não Não Ai, que difícil Porra, eu fiz o bagulho já duas vezes Fiz uma vez a mais, entendeu E não tô conseguindo fazer esse negócio Mobista Ah, olha o outro Olha o outro me socando ali na parede Eita, coisão Eu não tô conseguindo não Tomar NC Por não tá conseguindo descer, velho Tá foda Não é bom, mapa Eu gostei pra caralho Gostei pra caralho Pra caralho Pra caralho Pra caralho Mas não gostei quando eu erro Quando eu erro eu não gosto não Aí eu fico bem junto mesmo Será que dá pra eu me ajeitar aqui Pra terminar? Vamos ver Não, não dá, né, velho Não dá, Patife Não insiste na cagada, Patife A galera já tá fazendo a segunda Tem? São duas voltas São duas voltas A galera já tá na segunda Eu tô aqui enrolando Caceta Ah, mano Vai, eu tô me tirando Eu só posso estar me tirando, velho Não é difícil, cacete Já fiz quase duas vezes já Não sei o que eu tô fazendo de errado Peraí Vai, vamos lá, ó Caralho Ah, mano Ah, mano Para, gente Não dá Não dá Não dá Eu tô bem triste mesmo que eu travei Eu travei na parte mais fácil do jogo Era pra eu tá ganhando, entendeu? E aí eu tô lá Tô lado na linha de corte do NC ali Agora foi Ah, mano Meu Deus Não dá É impossível Metade do mapa quer descer E metade quer subir, galera Não dá Aí a gente vai ter que combinar Vai ter que entrar num acordo, né Um acordo imaginário Porque eu não tô falando que os caras Não tão me ouvindo Aí, pô Não é difícil, mano Cacete Não é difícil, velho Ê, meu brioco Viu? Vamos tentar caprichar agora aqui Porque eu tava indo mal bem Eu ia ganhar esse mapa Fodíssimo aqui Na hora que eu ia fazer também O filho da puta do Cu Martini Nossa, velho Nossa, o dia que eu conheci o Cu Martini Eu vou bater tanto nele, velho Nossa senhora Espera, espera, espera Fica de olho Um dia que eu esbarro vocês no metrô Seus seus cornos E aí eu ia ganhar Ó, lá vou eu Não é pra fazer o negócio agora, patofs Vamos seguir reto aqui Isso, garoto Ô moço É desnecessário isso aí É o que a gente chama de desnecessário Essa porrada Ah, o cara tá me esperando, viado O Daniel tá me esperando Daniel, me respeita, Daniel Daniel Sai daqui Vai fazer sua corrida Meu Deus, cara Vai, vamos lá Tem que pegar esse checkpointzinho de boa aqui Daniel Para, filho Ah, aqui dá pra fazer de ré, né Isso, garoto Ó que da hora Eu não sabia que Nossa Mano, se eu contar pra vocês Que eu nunca tinha visto Que dava pra quebrar aquele negócio Vocês acreditam? Mano, aquilo ali Se você colocar no editor do PC E passar com o carro quebrando Dá pra fazer umas imagens muito loucas, velho Caralho, como assim? Bom Vamos lá Tem uma galera lá em cima presa Mano, isso aqui vai ser um inferno Porque agora subir isso aqui Com pessoas tentando descer Isso aqui vai ser o caos, né Isso é um verdadeiro caos Vamos ver se eu filtro na subida A subida é tranquila de fazer Não é difícil, não Vou afastar um pouco a câmera Que eu acho que vai me ajudar Porque é bem tranquilo De fazer essa subidinha aqui Ô, amigo Ô, amigo Minha nossa O cara veio do nada O cara veio do além Pra me bater ali Caralho, ali dá pra patifar É, eu já escolhi um jeito de patifar Nessa bodega aí, hein, senhores Vocês viram que eu já Peguei o ângulo da thumbnail, tá Desculpem Eu tenho que pensar a frente Então eu fui dirigindo essa mal Aí eu coloquei a câmera minha Assim ficou bonita Vai dar uma bela thumbnail O Luke Paul Terminou em primeiro Ou seja, a gente já não ganha, né Já não vai ser mítico Esse vídeo Opa, agora foi Entrei Entrei, 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 entrei Subi Ah, é mentira É mentira Tem que entrar Tem que entrar por baixo E sair por cima Então a gente tem que Eu acho que vocês entenderam Tem duas extremidades O espiral, né A espiral De baixa E a extremidade de baixa E a extremidade superior Peguei? Acho que peguei, hein Agora é só descer Vamos tentar, né, jovem Estou na linha de corte Estou tranquilo A gente fez bem Eu caprichei no começo da corrida Só Ai, puta que pariu, velho Que dom de fazer esse negócio errado Meu, nossa senhora Ó, a patifagem Eu acho que dá pra fazer daqui, ó Se pá Eu consigo fazer isso aqui, ó Se liga A gente vem meio que de trás aqui É que se pá É mais fácil fazer certo Do que patifar Ah, não Ó, quase dá pra patifar, viu, mano Dá pra chegar bem perto Da patifagem ali Você vem pela grama E se joga Eu vou respawnar Eu vou fazer certo Acho que isso é até mais fácil Mas dá Importante saber que dá pra patifar, né, velho Aí, peguei, ó Ó, mano Esse aqui é muito fácil Vou chegar em terceirão ainda, ó É bem fácil mesmo É bem gostosinho Bem feito o negócio Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar, senhor Porque emitei, né Emitei Vocês viram que eu emitei Fiz uma vez a mais aí o mapa Desnecessariamente E eu queria agradecer a todos vocês Que assistiram o feedback dos vídeos Que está sensacional E a patifaria por estar lotando Todas as salas Vou mandar um salve pro pessoal Que eu consegui ver o nome agora Os dois que ganharam Com certeza ganham um salve E os que eu consegui ver do resto, né Então, o Luke, o Pio e o Barney Que um salve Que o Martini se fudeu Me fudeu Ficou em quarto, seu trouxa Pro Daniel Pro Everson Pro Curosara Pro Leo Ponsted, pro Japa Pro Patrick, pro Vini, pro Gustavo E pro Ayrton Muito obrigado, pessoal Um salve pra todos vocês Espero você no próximo vídeo Não perde ainda Vai ter seis vídeos hoje, viu Aliás, vai ter mais quatro depois desse Tamo junto Muito obrigado Abraço do Patófis Até a próxima E valeu